Tudo bem? Sim. Sexta-feira chegou. Oi, amanhã, amanhã. Entra bem cedo. Opa, Lívia, você está num lugar especial hoje? Aguardando o almoço, Lívia? Desculpe. Aguardando o almoço. Hã? Aguardando o almoço? Uma carne especial hoje aí? Ai, que delícia, hein, garoto esperto? Na sexta-feira, ó, você se mandou para um lugar bem propício. Também. Que legal. Pois bem, vamos iniciando nossa aula. Espero que todos vocês estejam bem. Ô, professora, que página? Não pegou roteiro? É, mas você não pegou roteiro? É, não está olhando no roteiro, não olha a sequência? Não, esqueci. É, tem que fazer isso todos os dias. Já falei sobre isso com a turma de vocês. Mas não tem aqui no roteiro de geografia, deixa eu ver. Tem, sim. É geografia. Sempre esteve. Até quando é do SPE, eu procuro colocar. Bom dia, Lívia. Bom dia. Bom dia, Miguel Bernardo. Bom dia, Anderson. Bom dia, Ana Laura. Oi. Bom dia, Miguel Malinski. Bom dia. Bom dia, Laís. Bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia. Bom dia, Pietra e Antonella. Bom dia. Bom dia, Iris. Bom dia. Beleza. Arthur, por favor, abra a câmera. Gabriel também. Milena e Gabriel Martinez. Bom dia, Pedro. Que bom vê-los. Opa, que hoje a turminha está completa. Que maravilha. Gabriel Pereira, Arthur Mânica, Milena e Gabriel Martinez. Por favor, abram câmeras. A minha câmera está volta, prof. Para mim, não está. Não te vejo. Eu não te vejo. Página 7. Depois eu chego até a 8, tá? Eu quero iniciar por ela. É? É. Peguem lá, por favor. Vou silenciá-los para nós podermos iniciar por aqui. Bom dia, Arthur. Agora eu te vejo. Tudo bem? Vamos lá. 7. Terras indígenas. Temos muita coisa para falar sobre terras indígenas. Então, podem grifar o primeiro parágrafo da página 7 que diz. Terras indígenas são áreas demarcadas pelo governo. Quando fala-se em terras demarcadas, quer dizer, ela já foi registrada, já está separada, por lei é garantida aquela terra. Por isso que é demarcada. Já citou que é do quilômetro tal, do outro trecho tal. É demarcada já. Tradicionalmente habitadas pelos indígenas e utilizadas para as suas atividades produtivas, com os recursos ambientais necessários para o bem-estar e a reprodução física e cultural, conforme os seus usos, os seus costumes, as suas tradições. Então, todo o primeiro parágrafo da página 7 deve ser destacado. Oi, Ana. Queria falar comigo? Não? Não, não? Pronto. Miguel Malins, fale. É aqui na página 7 do livro de idade? Sim, senhor. De geografia. A aula hoje é geografia. Mesmo sendo um direito dos povos indígenas, eles sofrem com a invasão de grande parte de suas terras. A invasão é feita por pessoas que querem explorar os seus recursos, querem arrancar a madeira que possuem, querem derrubar a mata para poder plantar o capim e produzir a criação de gado, a pecuária. Também enfrentam a falta de respeito daqueles que vivem e trabalham nas áreas próximas às suas, que aplicam pesticidas, ou seja, o veneno que é passado nas lavouras para poder produzi-la, para evitar a praga. Os agrotóxicos e também promovem desmatamentos, provocando a poluição do ar, a poluição dos rios e também a poluição dos solos. Abaixo, a fotografia registra, um indígena da aldeia Pataxó, Han Han Han, observa com tristeza os peixes mortos perto do rio Paraupeba, em São Joaquim de Bicas, Minas Gerais. Uma foto do ano passado. O rio ficou poluído após o rompimento da barragem em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, em 26 de janeiro de 2019. Vocês lembram quando ocorreu esse rompimento, né? Quantas vidas foram perdidas? Quantos rios foram poluídos? A sessão Lápis na Mão, eu quero que vocês prestem atenção, porque é uma pesquisa que vocês deverão fazer. De que maneira? Observa lá na 8, tem toda a orientação. Lápis na Mão. Pesquise em livros, jornais, revistas e sites, exemplos de alimentos, de objetos, o vocabulário, ou seja, as palavras, e os costumes indígenas que se tornaram parte do nosso dia a dia. Depois, você completa o esquema a seguir. Os povos indígenas contribuíram para a formação da identidade cultural brasileira. Nós já falamos sobre isso, que a principal formação brasileira é formada pelo índio, que já residia, o branco, com a chegada dos europeus, e o negro, com a vinda forçada dos africanos. Aí você tem em destaque, contribuição dos povos indígenas para a formação da cultura brasileira. Objetos. Ali tem um exemplo de um objeto. Que nome tem lá? Bolsa Canguru. Bolsa Canguru, é um objeto. Aqui eu já citaria um outro. Aquele que a gente já viu na aula passada, que as pessoas usam para deitar, para relaxar. Rede. Já é mais um, já se sabe mais um. Abaixo, os costumes. Hábito de tomar banho diário. Ou seja, tomar banho todos os dias. Eu já falei em aulas passadas para vocês, acho que foi em aula de história, que o hábito de tomar banho não veio do europeu. O europeu não toma banho todos os dias. E sim, o índio. Que outro hábito que o índio também nos ensinou? A beira do rio. Que atividade é aquela? Pescar. Pescar já é outra atividade, já é outro costume. Viu? Como é fácil. Vocês já sabem de alguns, mas vão pesquisar. Ao lado, nome de lugares. Que nome tem ali? Ipanema. Ipanema. Que outro nome você conhece que é de origem indígena? Brasil. Brasil. O que mais? Andorama. Pindorama. Pindorama. O que mais? O nome da nossa cidade não é de origem indígena? O Muarama não significa local ensolarado onde os amigos se unem? E o Paraná, que a gente também já estudou, não é de origem indígena? O que quer dizer Paraná? Grande rio, parecido com o mar. Olha quantos nomes já deu ali para anotar. Quem estava me chamando? Ninguém? Abaixo, nome de pessoas. Qual o exemplo que tem ali? Cauã. Cauã. Que outros nomes você conhece que é de origem indígena? Maria. Maria. Jafira. Naipi. Jafira. 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 Muito bem. Chile. E abaixo, alimentos. Que alimento ali que o índio também nos mostrou? Caju. Caju. Qual mais? Peixe. Limão. O próprio peixe ali poderia ser. Limão. Então, vocês vão pesquisar. Nós falamos dos exemplos e vocês vão pesquisar. O exercício dois diz assim, continue sua pesquisa. Então, até agora, o exercício um é aí mesmo. O exercício um é aí mesmo. Linhazinhas ali. Já o dois, aí sim, precisa ser no nosso caderno de geografia. Quem por acaso ainda estiver com caderno aqui na escola, eu vou deixar lá na Secretaria Pedagógica, onde eu trabalho à tarde, para vocês retirarem. Então, diz lá. Continue sua pesquisa agora, procurando informações sobre. A. Quais são os povos indígenas brasileiros? Aí você vai colocar exercício dois, letra A. B. Quais são os principais troncos étnicos? C. As unidades federativas, ou seja, os estados em que estão localizados. Letra D. Como é a vida nas terras indígenas? E. Como são as escolas indígenas? F. Como vivem os indígenas nas áreas urbanas? E G. Outras informações que você descobrir. Ao lado, você tem, existem hoje 305 etnias e 274 línguas indígenas. Muita coisa, né? Muitas línguas, né? E muitas etnias. Certo? Compreenderam, então? O exercício um, você pode responder aqui mesmo. O exercício dois é no seu caderno. Copia o exercício, a letra A, pra daí você responder. Certo? No caderno de geografia. Ah, mas meu caderno tá na escola. Não tem problema. Eu deixo separado. E como eu vi, a atividade pega ali. Oi, Lívia. No caderno de geografia. É no de geografia. Tá? E não é agora que nós vamos fazer. Agora, nós vamos lá pra página nove, que é ao lado. E vamos pegar a página um do material de apoio. O que que tem na página um do material de apoio? O mapa. O que que o mapa indica? Vou localizar o meu aqui e mostro. Olha lá. Página um. Ele vai tá assim, ó. Página um de geografia. Pode destacar a página um pra você pegar. Ô, profe, mãe. A pesquisa, você pode... Você pode... Você pode... Fazer, pegar um... Uma folha de papel, colocar a pesquisa e depois colar um caderno de geografia? Pode também. Pode. Não tem problema. Pode ser. Tá? Página nove e também a página um do material. Professora. Oi? Esse mapa pode te pedir colar no caderno de geografia? Não, não pode. O mapa nós vamos usar agora. Ele não é pra ser colado. Olha o tamanho dele. O caderninho de vocês é pequenininho. Peguem ali. Mantenha a página nove aberta. Porque nós vamos fazendo aqui de acordo com o que temos ali. Notem que você tem cinco cores de lápis de cor, certo? Achou? Escolhe... Escolhe não. Selecione ela. A marrom... O rosa... O laranja... Também o amarelo e o verde. Tanto faz se é escuro ou claro. Não tem problema porque não tem ele de novo. Separe essas cinco cores. Vou procurar reproduzir aqui. Deixa eu separar. Vamos ver se vai estar aqui. Separar aqui pra abrir pra vocês o... O mapa em tamanho maior aqui. Pra gente facilitar. Então, as cores na legenda já estão, certo? Fazer elas ali. E nós agora... Deixa eu achar aqui o de vocês do Positivo On. Pra gente poder fazer igual. Vamos ver se eu pego esse. E a página dele aqui vai ser... Um do material de apoio. Mas eu acho que nunca vai estar aqui na sequência. Ah, não. Não vai estar. Talvez esteja no finalzinho. Achar o mapa grande pra facilitar pra vocês verem. Porque o meu também não é pintado. Se estivesse pintado, facilitaria. Mas não tem problema. A gente pega ele mesmo assim. E eu vou indicando. Essas cinco que você vê na legenda. O verde, o marrom, o amarelo, o laranja. Ah, lá. Esse que é ruim. Ele vai estar viradinho o mapa. Deixa eu ver se eu consigo ele aqui do lado. Às vezes vai ser melhor. Se eu conseguir ele estando no segundo aqui. Não é nesse. É nesse. Eu tô tentando achar o mapa aqui em tamanho maior, tá? Pra facilitar pra vocês. Pra gente localizar cada unidade federativa. É que tem vezes que... Oi? Tem vezes que tem ele. Tem outras que... Não. Colorido não tem nem o do professor colorido. Que pena. E o meu está como o de vocês, sabe? Ele tá virado. Ele não tá aqui. Mas não é esse aqui. Ó. Só vai servir o mapa pra você poder localizar o estado, tá? Não é o mesmo mapa de vocês ali não. Tá bom? Diz assim. 1. Complete as informações do mapa 1 Brasil Distribuição da População Indígena 2010 pintando as unidades federativas de acordo com a legenda. Aí vocês verão que está assim, ó. Mais de 80 mil indígenas. Em qual estado que está lá mostrando, entre parênteses? Qual estado é o AM? Amazonas. Muito bem. Então, observa agora o mapa junto comigo. Pega o lápis de cor marrom e... Aqui. Aqui. Estão vendo? Estão? Estão vendo? Ó. Aqui. Só onde está a M no seu mapa que você vai pintar de marrom. Só o Amazonas. Só a M. Rapidinho. Um minutinho que eu já vou pro outro. Não dá tempo. Ou então só deixa uma marquinha de marrom. Deixa só uma marquinha de marrom pra saber que vai ser só esse aí. Aí depois vocês pintam. Não pode ser? Vamos fazer assim? Oi. Oi, Miguel. É... Ai, que página de geografia aqui? Eu preciso mudar de novo. Página 1. Material de apoio. Não mudei. Eu estou no livro didático. Vocês entenderam o que eu falei? Vamos fazer só um pontinho marrom no Amazonas pra saber qual é? E depois vocês pintarem com capricho? Pode ser? Melhor, né? O marrom deixa de lado agora. Vamos pegar o rosa que está ali. E quais cores que estão ali? Aliás, quais cores? Quais estados que estão com de 40 a 80 mil indígenas? Qual que está na legenda? Quais estados? Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, onde é? Pra você fazer a marquinha de rosa. MS. É o Mato Grosso do Sul. Qual é o outro? Mato Grosso. Mato Grosso. Tá aqui logo acima. Faz também a marquinha de rosa. Qual é o outro? Bahia. Bahia. Olha onde tá a Bahia. Aqui. B, A, ó. Deixa a marquinha rosa também. O que mais? Qual é a outra? Quem que tá falando comigo? Qual é a que tem que pintar com marrom? É só pra fazer a marquinha. Você só vai pintar depois. O Amazonas. É o único. Onde tá a M. Qual é o P? S. Que estado é esse P aqui? A sigla? Pernambuco. Pernambuco. Deixa aqui também marcado com a cor rosa. E por último, qual é o RR? Oranho. Oranho. Olha onde ela está. Aqui em cima. Lembra do extremo norte aqui? Só esses com a marquinha em rosa. Certo? Pronto? Posso ir pra outra cor? Posso? Só dois me balançaram a cabeça. E o resto? Então vamos. Agora, na cor laranja. Pega o lápis de cor laranja. E diz assim. De 20 mil a 40 mil indígenas. Quais são os estados? Olha lá na legenda. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Aqui, extremo sul do país. Deixa a marquinha aqui também. Qual mais? Paraná. O nosso Paraná. PR aqui. Qual mais? São Paulo. São Paulo. Aqui vizinho também. SP. Qual mais? Minas Gerais. Minas Gerais. Esse aqui, vizinho de São Paulo. MG. Qual mais? Maranhão. Maranhão. É aqui o MA. E qual é o último? Paraíba. Paraíba, não. Pará. Aqui do lado. O PA. Pará. São esses que é para colocar a cor alaranjado. Agora, vamos para a cor amarela. De 10 mil a 20 mil indígenas. Quais são os estados? Quais são? Santa Catarina. Santa Catarina. SC. Agora é amarelo. Santa Catarina. Santa Catarina. Alagoas. Pernambuco. Não, não. Estou aqui ainda. Santa Catarina. Vamos ao pouquinho. Rio de Janeiro. Qual mais? Tocantins. Tocantins. O teu aqui. Qual é o outro? Alagoas. Alagoas. Aqui, ó. Do extremo leste. O que mais? Agora sim é a Paraíba. É o PB aqui, ó. PB, que é Paraíba. O que mais? Ceará. Ceará. Ceará, que é o C. Outro? Oroima. Oroima. Oroima já foi. Rondônia. Rondônia. É aqui. E o A. Pode repetir o amarelo? E o A. Repito assim. Qual cor vocês estão? Qual cor? Amarelo. Amarelo? Amarelo. Amarelo. Observa comigo aqui no mapa. Vocês têm que colocar o amarelo em Santa Catarina. Riscou? Posso continuar? Posso. Rio de Janeiro. Deixa para pintar depois. Deixa só a marquinha no estado. Eu não tenho amarelo. Ai, meu filho. Não posso fazer nada. Rio de Janeiro. Depois, o Tocantins, meninas. Depois, a Lagoas. Depois, a Paraíba, que é aqui, PB. Depois, o Ceará. C. Depois, Rondônia, aqui. E o Acre. Conseguiram, meninas? Obrigada, Pró. Obrigada. E agora, por último, em verde. Aí, a gente poderia dizer, as unidades federativas que não receberam nenhuma cor ainda. Mesmo assim, vamos marcar lá. De 2 mil a 10 mil indígenas. Quais são? Goiás. Goiás. Brasília. Distrito Federal. Aqui são as unidades federativas, não é a cidade. O que mais? O Rio do Santo é esse. O que mais? Piauí. Piauí. Qual mais? Sergipe. Sergipe. Ceará já foi. Ceará é CE. SE é Sergipe. Qual é o outro? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Muito bem. E por último? AP. AP. Qual é o AP? Amapá. Amapá. Muito bem. Isso mesmo. E aí? Deu tudo certinho? Ficou tudo como se fosse o coloridinho ali? Beleza? Sim. Isso. Depois você pinta com o tempo. Não é esse colorido assim? Ai, olha lá. Agora sim eu vi onde estava o marrom. Beleza. Então veja. Eu não estou indo já direto ali, porque pedi o primeiro só o do exercício 1. Pintar as unidades federativas de acordo com a legenda. Certo? Essa aqui. A distribuição do lado. Vocês verão aqui, ó. O exercício 2. O mapa 1. O título dele é Brasil Distribuição da População Indígena no ano de 2010. Tá? Ao lado você tem outro mapa. Brasil Terras Indígenas. A legenda desse segundo mapa diz assim, ó. Descrição das fases. E está dividido em três cores. Na cor vermelha está escrito que são, que é a fase das terras indígenas declaradas. Quer dizer, o governo federal, nesse determinado ano, disse que essas terras que você vê em vermelho, ó. Tem no nosso, na nossa região sul, tem no nosso Paraná. Vocês viram que no Paraná tem duas marcações? Então, quando diz que a terra está declarada, quer dizer que o governo autorizou para demarcar a terra. Tá? Essa que você nota nesse tom creme, né? Não chega a ser um amarelo. É aquela que está homologada. Ou seja, ela foi registrada em cartório. O governo federal, além de dizer que a terra era indígena, registrou no cartório. E essa que você nota na cor regularizada, nesse verde ali, que tem a maioria lá na região, tanto ali no centro-oeste como na região norte, é aquela que está regularizada. Ou seja, está garantida por lei que aquelas terras não podem ser vendidas, revendidas. Elas pertencem a determinadas tribos, a determinadas aldeias indígenas. Certo? Exercício 2. Volta agora lá na 9. Sem desfazer do mapa. Mantenha o mapa aí do lado. Esses cinco exercícios são referentes a ele. Escreva o nome da unidade federativa onde você mora. Qual é? Paraná. Maiúsculo, por favor. Paraná. Quem disse? Não sei. Ô, prof. Fala. Que paz, como vocês estão? Na 9. Exercício 2. É que a gente continua olhando o mapa e respondendo aqui. Dois. Escreveu o nome da unidade federativa? Paraná. E aí diz assim, com base no mapa, quantos indígenas viviam nessa unidade federativa, por isso o F, em 2010? Então, olha lá. O Paraná estava com que cor? Que cor tinha que ser? A laranjada. Quantos indígenas? De? Não é 10 mil? Não, 40 mil. 20 mil a 40 mil indígenas. Oi? Seu fone está baixo. Ô, meu Deus. Será que não é ali no seu? No seu fone? No seu aparelho? Porque aqui está normal para mim. Então, anota no exercício 2. Arthur, anota lá. Para me estar mais debaixo. Para na... Arthur, lápis na mão. Anotando. Paraná. De 20 a 40 mil. Miguel Malins, onde você está? Opa, está aqui. Agora estou te vendo. Beleza. Você está junto conosco? Exercício 2. Está? Pedro também? Para mim, o som da professora está alto. É, porque eu falo muito alto. Né? Então, de 20 a 40 mil indígenas. Está junto, Pedro? Conseguiu, Pedro? 3. Qual informação o Mapa 2 apresenta? Qual é a informação que o Mapa 2 está trazendo? A localização, a localização das terras indígenas do território brasileiro. Responde. 3. A localização das terras indígenas do território brasileiro. Exercício 4. Na unidade federativa onde você mora, há atualmente terras indígenas? Então, observando aqui, no mapa atual, tem terra indígena? Sim. Ainda perguntou assim, pesquise e se houver, regisse os nomes delas, das etnias das quais fazem parte e dos municípios onde se localizam. Então, na primeira bolinha que está te pedindo terras indígenas, você pode anotar. Pesquisei, como o espaço ali não é grande, tem várias no nosso estado, mas aqui só cabe pouquinho. Então, nós podemos anotar Palmas, tudo maiúsculo, tá? É o nome da terra indígena. Eu sei que tem a cidade, o município paranaense por nome Palmas, mas aqui é o nome da terra indígena. Palmas, vírgula, Marrecas, dois R's, Marrecas. Cabe mais uma? Vírgula, Pinhalzinho. Também tem município, né, com esse nome, mas ali é o nome da terra indígena Pinhalzinho. E tem outras, tem Queimadas, tem outros nomes, mas ali o espaço é pequenininho. Ainda sobra mais umas palavras. Ah não, então anota, Queimadas. Então anota também, Queimadas. E tem outras, mais ou menos 27. Posso, Palmas, Marrecas, Pinhalzinho. Anotou, Miguel Malinski? Então, beleza. Etnias agora, linha de baixo. Guarani. Caingang. É com K, tá? Caingang. Eu coloquei com C. E Chetá, com X. Chetá. Igual foi citado aqui, igual nós temos aqui, o bosque do Chetá. Pode citar, pronto. Professor, eu estou nas etnias. O que foi, Laís? Eu passo no banheiro. Sim, Laís, pode ir. Chetá, esse tempo. Três? É, o espaço ali. E os municípios? Aí agora anota maiúsculo. Oi, Anderson. Hã? Não entendi. Eu estava escrevendo três, daí eu superi. Ah, tá. Então, nas etnias. Guarani, Caingang, Chetá. Anotou? Na terra. Não, na terra? Ah, eu falei palmas, marrecas, pinhalzinho. E os municípios, então? Palmas, vírgula, Guarapuava, Ayusco, nome próprio. Espera essa mão. Pronto? Foi. Aqui, tinias, até agora eu escrevi. Mas só mais um, dá pra mim, faz mais. Guarani, Caingang e Chetá. Chetá? É, com X. X, E, T, A, agudo no A. Chetá. Próximo. É a que a gente tinha aqui em Humorama, né? Depois de Guarapuava. Palmas, Guarapuava, Ortigueira. Conseguiu, Anderson? Onde você está? Hã? Etnia. Etnia? Você já anotou alguma? Guarani, Caingang, C-A-I-N-G-A-N, Caingang e Chetá. Trouxe. A resposta é da 3. 3 é a localização das terras indígenas no Brasil. E os municípios, Anderson, conseguiu? Não? Então anota. Palmas, tudo maiúsculo, nome próprio. Pronto? Oi, Valinski. Qual que é o primeiro negócio do município? Palmas. Guarapuava. Portigueira. Tem outros também, tá? É que também o espaço ali é curto. Pronto? Todos conseguiram até o quarto? Sim? Posso continuar. Guarapuava. Portigueira. Cinco. Cinco. De acordo com os mapas 1 e 2, marque X nas afirmativas corretas. Pode falar, Milena. Me pediu pra falar? É que eu não te vejo, eu só vi a mensagem. Com a mãozinha. Você pode falar as terras de novo? Posso. 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 Palmas. Marrecas. Com dois R's. É muito amor envolvido, hein? Que bom, que bom. Fique feliz. Pinhalzinho. Terminei. Beleza, Milena. Cinco. Assinalando o que é correto de acordo com os dois mapas. Os dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que há populações indígenas em todas as unidades federativas brasileiras. Você foi lá pintando, marcando. Faltou algum? Alguma unidade federativa ficou sem assinar lá? Então, verdadeiro. Marco X. Grande parte da população indígena brasileira reside no Amazonas, unidade federativa onde se localiza a maior parte das terras indígenas. Ou seja, a cor marrom era no estado do Amazonas. Então, também é verdadeiro assiná-la. As unidades federativas com poucas terras indígenas correspondem às áreas com população entre 10 e 20 mil habitantes que se declaram ou se consideram indígenas de acordo com o Censo Demográfico de 2010. Não. E qual é o erro? O que foi dito lá? Poucas terras indígenas correspondem às áreas de 10 a 20 mil habitantes. Só uma, duas, três, quatro, cinco. E a cinco está de quanto? De 2 mil a 10 mil, né? É, não é de 10 a 20, é de 2. Não é o índice menor ali? Na verdade, a área está de 40 mil a 80 mil. Então, e a sessão final, vamos brincar, está lá. Decifre o enigma a seguir e descubra o nome de um legume que é a base da alimentação e da economia de muitas comunidades indígenas brasileiras. Mandioca. Então, de manga era somente o man. Do dinossauro era só o di e da paçoca era só a oca. Mandioca. Muito bem. Mandioca. Mandioca. Página 10. Nós vamos falar desses outros povos aqui que chegaram também para a formação do nosso povo. Os portugueses. Se são portugueses, vieram de... Portugal. De? Portugal. Portugal. Então, podem grifar o primeiro ali. Os portugueses foram um dos primeiros povos formadores do Brasil. Eles vieram com o objetivo de colonizar a nova terra e obter lucro com as riquezas naturais encontradas. Leia na linha do tempo a seguir algumas das principais características da colonização portuguesa no Brasil. De 1500 a 149, notem lá. Chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. A exploração do litoral brasileiro por meio da extração de produtos principalmente do pau-brasil para comercialização no continente europeu. Ou seja, iam vender esse produto, como o pau-brasil, no continente europeu. O início do povoamento cultural em 1530. E muitos povos indígenas foram disminados, foram mortos nesse período. Então, aí, já diminuiu a quantidade de indígenas. Vou silenciar vocês, tá? Que está tendo microfone. Então, vamos. De 1549 a 1800. Com o passar do tempo, os povoados se transformaram em vilas confinadas. O início do povoamento no interior do território. Os portugueses passam a obter lucro com a plantação de cana-de-açúcar e a exploração do ouro. E a escravidão se desenvolveu nesse período. De 1800 a 1822, a transferência da corte portuguesa para o Brasil. A família veio para o Brasil, a família real. A proclamação da independência. Então, quando os colonizadores portugueses se mudaram para o Brasil, trouxeram consigo o seu modo de viver e de trabalhar. Os seus costumes, as suas crenças e tradições. Além de construir casas para morar, os galinheiros, os chiqueiros e os estábulos para criar animais. Construíram canteiros para plantar verduras e legumes que estavam acostumados a comer em Portugal. Ou seja, foram produzindo hortas. Ali, como está em destaque, criar animais. Animais de criação como vacas, porcos e galinhas foram trazidos pelos colonizadores portugueses. Nós não tínhamos isso aqui. Não é nativo do Brasil. Agora, eu quero que vocês acompanhem comigo, nesses minutos finais, o material aqui do Positivo On. Deixa eu começar aqui. A guia. Este aqui. Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Sim. Beleza. Então, vejam. Representação de indígenas e europeus no período colonial. Por que representação? Porque eram quadros que eram pintados, como, por exemplo, pelo João Batista de Bré, que vocês conhecem há tanto tempo, né? No nosso material. Olha esta. Uma botica, ou seja, uma farmácia, uma aquarela de 1823. Foi pintada pelo Jean-Baptiste de Bré em 1822. As farmácias eram chamadas como botica. Era o boticário quem formulava, quem fazia as fórmulas dos remédios. Aqui é a obra do primeiro passeio de Dom João VI e Dona Leopoldina, na quinta da Boa Vista, criada por Nicolas Antônio Tounay, em 1817 e 1818. Observem como foi feito. Olha o passeio deles aqui na carruagem. Oi? Eu não estou conseguindo ver. Pô, meu bem. Está aqui no quadrinho junto, onde era para estar meu rosto, estão mostrando. Mas você também tem no livro digital, tá? No Positivo ON. Coletores de impostos, uma aquarela de 1826, também criada por Jean-Baptiste de Bré. Então, estes chegavam para cobrar os impostos das pessoas. O comerciante precisava pagar imposto para poder manter o seu comércio aberto. Oi, Letícia. Não dá para ver nada. Só dá para ver. Aguarde o link, abrirá automaticamente. Eu vou ter aqui. Obrigada. Eu vou para voltar. Ué, eu perguntei e vocês me disseram que dava. Então, vou voltar. Vou tentar novamente. Você tem um fone sem fio? Não, amor. Eu estou aqui. Vocês me disseram que dava, por isso que eu continuei. Então, espera. Vou tentar novamente. Vamos ver se agora vocês vão conseguir ver. Estão vendo? Não. Não. Então, não vai dar para verificar. Mas eram as imagens. Vocês também têm elas no livro digital, tá? Dá para vocês acompanharem por lá também. Sem problemas, tá? São só os retratos pintados, as gravuras, as aquarelas, pelos artistas, entre eles o Jean-Baptiste de Bré, sobre como era a chegada da família aqui. Os africanos ali também vão ter na próxima aula. E nesse caso aqui, os portugueses e os indígenas. Eles trabalhando, tá? Era somente eles. Leve, pode mostrar meu mapa? Pode. Você terminou de pintar? Então, mostre. Quem que me pediu? Quem me pediu para mostrar o mapa? Ah, olha lá. Está vendo como ficou? Bem pintado? Bonito? Aí sim. Muito bem. Que bom. Então, esse aqui é o conteúdo para outra aula, já sobre os portugueses. E eu também separei para vocês. Eu quero que vocês, quando forem fazer a pesquisa ali sobre os indígenas, tá? De marcado ali. Vocês também procurem saber sobre os indígenas do nosso Paraná. Na região de Laranjeiras do Sul, nós também temos. Tem uma tribo, que eu até assisti a uma reportagem da RPC, que falava, a maior aldeia do Paraná é a chamada aldeia Rio das Cobras. E ela fica em Laranjeiras do Sul. Então, pesquisa justamente sobre os indígenas do nosso estado. Tá? Tá bem? Quando for fazer a pesquisa de vocês. Eu sei que vou ensinar mais sobre o nosso Paraná. Tá bem? Um beijo grande. Pode falar. Antes de desligar, aqui no mapa, para pintar, como que eu acabei de pintar?